Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Empreender demanda criatividade, agilidade e principalmente organização. Se você consegue juntar tudo isso, pode fazer o que quiser e muitas coisas ao mesmo tempo. Acordar cedo é essencial para quem quer fazer muitas tarefas durante um dia. No caso que vamos mostrar hoje, o dia começa cedo e com muita disposição. Simbora, passa. Isso, vambora. Ligeiro. Passa, isso. Essa é uma das atividades que eu faço, que é a parte da educação física, que eu trabalho com os idosos na Academia da Cidade. Então, vamos para a próxima agora. Em casa, ele mantém um pequeno comércio. A loja que eu divido essa parceria, eles trabalham com a minha esposa. Nós gerenciamos essa loja e fabricamos alguns produtos aqui na própria loja. Produtos que vão com a nossa marca para o mercado, que é o que nós conseguimos mais vender hoje, são fabricados aqui na própria loja. Minha participação é que eu confecciono as caixinhas personalizadas, faço a maior parte dos artesanatos. Também ajudo a confeccionar as maçãs do amor, algodão doce, nós temos muitas encomendas. E também com a pipoca, o patins. Então, eu que auxilio ele em tudo, praticamente. Na Orla de Atalai, as atividades dele despertam a curiosidade e proporcionam um momento de lazer para as pessoas. Esses patins que vocês podem observar aqui, são sempre profissionais, tem um capacete de segurança, né? Então, isso traz mais uma segurança para os meus alunos, né? Eu trago kit de primeiros socorros também para cá, né? Caso alguém se acidente, né? Eu consigo lá fazer os primeiros socorros, trago o freqüencímetro para a feriça cardíaca, a feriça de pressão arterial. Então, é um trabalho diferencial que eu tentei criar aqui na Orla, né? Renato é um exemplo de dedicação e empreendedorismo. Mas o fato de ainda não ser cadastrado como microempreendedor, traz algumas dificuldades. Acho que todo empreendedor, chega um momento da vida que ele tem uma dificuldade grande, né? E ele talvez pense, sim, desistir. Eu já pensei realmente em desistir, porque era muita carga. Se cadastrar pelo SEBRAE, por exemplo, poderia trazer alguns benefícios e ajudar no desenvolvimento dos negócios. As principais vantagens é que ele vai poder ser reconhecido no mercado como uma pessoa jurídica. E, consequentemente, vai poder negociar com outras pessoas jurídicas. Além disso, vai poder abrir uma conta corrente de pessoa jurídica em um banco, pegar as maquinetas de cartão de crédito para aceitar cartões no seu empreendimento, que hoje é uma modalidade muito utilizada pelos clientes, participar de licitação, fazer compras com preços mais acessíveis, porque quem tem o CNPJ consegue comprar com um preço mais baixo, ser reconhecido pela Prefeitura, pela CFAES, poder emitir nota fiscal eletrônica. Além disso, ele vai pagar mensalmente o INSS dele, ou seja, a sua contribuição previdenciária, que vai dar a ele todos os benefícios previdenciários, ele vai estar coberto. São todas essas vantagens. Sumir com o empreendedor individual, ele pode registrar até 15 atividades, sendo, aliás, até 16 atividades, sendo uma atividade principal e até 15 secundárias, desde que estas atividades sejam correlatas entre si. E está pensando que só são essas as atividades que o Renato exerce? Olha só onde a gente está. Renato, boa tarde, Renato. O que você está fazendo por aqui, Renato? Boa tarde. Esta daqui é uma das outras funções que eu realizo, dentre aquelas já observadas, que é trabalhar na área de cinegrafia, na gravação do programa Unite Notícias. E esse trabalho aqui, qual é a sua carga horária aqui nesse trabalho? Bom, eu tenho uma carga horária trabalhista de 8 horas, né? A carga horária que a gente tem no mercado de trabalho. E aqui a gente realiza a gravação do programa Unite Notícias, bem como gravações externas, e o atendimento de alunos de telejornalismo daqui da Universidade Tiradentes. E não basta querer para conseguir enfrentar uma rotina como essa. É força de vontade, perseverança e ter objetivo, né? A gente, com objetivo, consegue tudo. A edição de hoje do Unite Notícias termina agora. A gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana e uma boa tarde para você. A gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana e uma boa tarde para você.